Não deixe o sucesso subir a sua cabeça e não deixe que o fracasso chegue ao seu coração. Às vezes as coisas podem não seguir o seu caminho, mas o esforço deve estar lá todas as noites. Talento vence jogos, mas trabalho em equipe e inteligência vencem campeonatos. Eu sei que o medo é um obstáculo para muitas pessoas, mas para mim é uma ilusão. Meu pai costumava dizer que nunca é tarde para fazer algo que você queira fazer. Você não sabe o que pode obter até tentar. Sempre acreditei que se alguém começar a trabalhar, os resultados chegarão mais cedo ou mais tarde. Passo a passo, não consigo conceber outra maneira de conseguir coisas. Nunca diga nunca, porque limites como o medo costumam ser apenas uma ilusão. Quem diz que joga até o limite é porque ele tem. Você deve esperar as coisas de si mesmo antes de poder fazê-las. Existem boas e más maneiras de fazer as coisas. Você pode praticar filmar oito horas por dia, mas se a técnica estiver errada, você só se tornará um indivíduo bom em jogar mal. Se você aceita as expectativas dos outros, especialmente as negativas, nunca alterará o resultado. Eu não suo três horas todos os dias só para saber como é suar. Se você sair uma vez, isso se tornará um hábito. Nunca desista. Estou competindo com o que sou capaz de fazer. É impossível alcançar o objetivo se o básico não for dominado. O que é amor? O amor é jogar todos os jogos como se fosse o último. A chave do sucesso é o fracasso. Se você topar com uma parede, não se vire e desista. Descubra como escalar, atravessar ou rolar. Todo mundo tem talento, mas habilidade exige muito trabalho. Todos nós voamos. Depois de deixar o chão, você voa. Algumas pessoas voam mais que outras. Eu nunca penso nas consequências de fracassar em uma boa jogada. Quando você pensa nas consequências, está pensando em um resultado negativo. Algumas pessoas querem que algo aconteça. Outras sonham com o que vai acontecer. Outras fazem isso acontecer. Para aprender a ter sucesso, você deve primeiro aprender a falhar. Eu não faço as coisas meio que acreditando. Eu sei que ao fazer isso, só posso esperar resultados medíocres. Jogo para vencer. Durante o treinamento ou em um jogo real. E não deixarei nada no meu caminho ou meu entusiasmo para vencer. Se os objetivos são concebidos e alcançados em equipe, as carreiras individuais se destacam. Nunca houve nenhum medo em mim. Não tenho medo do fracasso. Eu construo meu talento sobre os ombros dos outros. Seria impossível se fazer de bobo no treinamento e depois precisar de mais força no final de um jogo. Fingir que o esforço está refletido. Depois de tomar uma decisão, nunca mais pensei nisso. Eu nunca sonhei em chegar onde cheguei. Os sonhos são realizados com esforço, determinação, paixão e permanecendo conectado ao sentimento de quem você é. Transforme sempre uma situação negativa em positiva. As vezes um vencedor é simplesmente um sonhador que nunca desistiu. Eu falhei várias vezes na minha vida. E é por isso que consegui. Meus heróis são e foram meus pais. Não consigo imaginar ter outras pessoas como heróis. Se você faz o trabalho, é recompensado. Não há atalhos na vida. Quando eu era jovem, tive que aprender o básico do basquete. Você pode ter toda a capacidade física do mundo, mas ainda precisa aprender o básico. Em qualquer investimento, você deve se divertir e ganhar dinheiro. Espero que as milhões de pessoas que toquei tenham otimismo e desejo de compartilhar seus objetivos e trabalho duro e perseverar com atitude positiva. Eu quero ser a ponte para a próxima geração. Se você está tentando alcançar algo, haverá pedras ao longo do caminho. Eu já os tive. Todos já os tiveram. Mas os obstáculos não precisam parar você. Autenticidade é ser fiel a quem você é. Mesmo quando todos ao seu redor querem que você seja outra pessoa. Minha atitude é tal que se você me empurrar para algo que considera uma fraqueza, eu mudarei a fraqueza percebida e a tornarei uma força. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios. Muito obrigado por entrar no nosso vídeo. Espero que vocês gostem de cada citação. Se isso ajudar vocês, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no nosso canal. Tchau. Tchau.